O maloqueiro incomoda muita gente Com o bolso cheio incomoda muito mais Vai se acostumando a me ver chegar na frente A sua inveja sempre te deixa pra trás Eu sou o vírus que entrou na sua tela Dominei sua mente, é mais fácil tu aceitar Eu sou aquele importado da favela Que chegou pra tomar o primeiro lugar Na meca é loqueta, bitch que é money, bitch que é money, money, money Apitou meu celular Tô caindo money, caindo money, money, money Hoje nós tem e as pb vem Louca pra sentar no banco da vela Multipliquei notas de cem Na sua mente vai ficar O maloqueiro incomoda muita gente Com o bolso cheio incomoda muito mais Não vai se acostumando a me ver chegar na frente A sua inveja sempre te deixa pra trás O maloqueiro incomoda muita gente Com o bolso cheio incomoda 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 muito mais E com as notas no copão Desce o balde com foguinho no chandão E com ela joga o rabitão Pro cara mais destacado do bailão Eu sou o vírus que entrou na sua tela Dominei sua mente, é mais fácil tu aceitar Eu sou aquele importado da favela Que chegou pra tomar o primeiro lugar O maloqueiro incomoda muita gente Com o bolso cheio incomoda muito mais Não vai se acostumando a me ver chegar na frente A sua inveja sempre te deixa pra trás O maloqueiro incomoda muita gente Com o bolso cheio incomoda 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 muito mais Oito!